Oi pessoal, sexta-feira, tô no banho, ó o chuveiro ligado, dia 31, agora 4 horas da tarde, o dia todo fez 26 graus, 27, 25 graus, acabou de dar na televisão daqui, que a temperatura vai despegar 15 graus, ou seja, até o comecinho da madrugada, nós vamos ter 10 graus, ai caralho, ai como ar de, ai, ai, pronto, ai caralho, pronto, ou seja, a temperatura vai despegar 10 graus, então vamos chegar, 15 graus vai despegar, a temperatura vai chegar aqui em torno de 10 graus, ou seja, esse cara que tá expirando a aveninha aqui, ó, ele não vai me ver amanhã, vou lavar a bunda aqui, bem rapidinho, isso foi o caso ainda, viu, nossa, pro Vitor e pro Kaique, tô tomando banho, tá, o Vitor e a Kaique são duas crianças, lá de, ai, caiu de novo, cacete, ai, lá de Paulinha, então, é isso aí, ó, tô tomando banho, pra quem assontou o banho aqui no Rio Grande do Sul, tô tomando banho sim, tá bom, beijo que vocês ficam, que ficam, e, o que mais, acho que é só isso, né, tomar banho, fica o fruxo, e tchau, tchau.